Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um ao do canal Gêneros da Física. Nessa aula de hoje nós vamos mostrar como é que você pode inserir o campo gravitacional dentro do ambiente do Blender para um corpo rígido. Então você, ao abrir o Blender, você seleciona o bloco, nesse caso um cubo, você procura aqui nessa aba onde eu estou mostrando o cursor propriedades físicas, corpo rígido e deixa ele ativo. Quando você faz isso, você já pode vir aqui e apertar Play. Ele cai simplesmente rumo ao infinito o objeto. Você pode voltar o frame. Se você deixar ele ativo, perdão, passivo, e você der Play, o corpo não vai sofrer a ação do campo gravitacional. Vou voltar aqui o frame, vou dar Enter novamente. Vou agora ver de outro ângulo. o objeto caindo. Posso colocar aqui. Eu posso girar aqui os eixos. Tá certo? E vou simplesmente dar Enter. E não vai cair porque está passivo. Coloca ativo. Volta o cursor. Dá Enter. Ele começa a cair. Perfeito? Espero que todos tenham gostado. Até mais e bons estudos! E aí, eu vou pegar aqui. 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 Obrigado.